Salve, salve, meus mitos! Beleza? Leponzeira aqui, trazendo mais um videozão insano pro canal e tropa! Dessa vez, meus manos, tô aqui no servidor do Free Fire Recordista de Eventos, meu parceiro. É isso mesmo, no servidorzinho do Vietnã, como vocês podem ver, Leponzeira tá online rotiando, meu parceiro. Eu falei que ia começar a jogar um pouquinho mais aqui nesse servidor, porém hoje, meus mitos, pra deixar a continha definitivamente hypadola, vamos tá zerando os novos eventos. Na verdade, eu não sei se vai dar pra zerar, tá ligado? Eu coloquei aqui na conta, mano, 11.341 dimas. Me desejem sorte, porque hoje a gente vai precisar, tá ligado? Eu acho que tem ativo nesse evento daqui, mais ou menos, uns 6 ou 7 eventos ao mesmo tempo, meu parceiro. Eu nunca vi isso antes em nenhum outro servidor, então o videozão de hoje com certeza vai ser muito, muito satisfatório, ó. Porém, antes de começar, família, eu queria dar uma olhadinha aqui pra mostrar pra vocês como que tá essa continha braba da braba, meu parceiro, ó. Tamo logado aqui, tranquilão no Free Fire Max, coisa boa demais, né, ó. Aqui tem várias skinzinhas, tem muita coisa braba, hein, tropa. Pra uma conta level 1, meu parceiro, o pai tá hypado, né, enfim, fala pra mim aí, ó. Aqui vamos colocar, nossa, mano, ele é funzeira, caracoles, mano. Braba, hein, ó. Aqui já tem também conjuntinho angelical, nossa, tropa. Não, na moral, tropinha, aqui conta só o ouro, meu parceiro. Continha aqui tá diferenciada, né, na moral, tropa. Hoje é dia de pegar muita, muita coisa mesmo. Sei que vocês gostam, então, família, quem gosta desse tipo de videozão, 100% satisfatório. Não esquece... Ô, eu abri um negócio aqui, nada a ver, meu mano. Ave Maria, ó, como é que tá o nosso arsenal, filho. Esquece. Não, calma, depois eu mostro isso pra vocês. Vira o personagenzinho pro lado de cá. Agora sim, meu parceiro. Na moral, tropa. Quem tem o sonho de ser o próximo gemadão do Free Fire, não tem condições de fazer recargas e gostaria de ter a conta do nada pela Leponzeira, já sabe, né, meu parceiro. Não marca bobeira. É só você assistir esse videozinho daqui do início até o final. Vou tá selecionando dos nossos comentários vários mitos aí pra mandar algumas recargas. E vou selecionar também o próximo gemadão do vídeo de amanhã, meu parceiro. Ó, bora bater uma metinha de 10 casão de like, tropa. Então, se você chegou aí agora e ainda não deixou o like, fortalece. Deixa o likezão. Se inscreve no canal, tá ligado. E família, ó, pera, vamos dar uma olhada aqui. Petizada, fiquei sabendo que tem até como comprar o Mestre Tigrino, meu parceiro. Mestrizada Tigrino. Será que a gente consegue ele hoje, mano? Ó, coleçãozinha de emote. Vamos ver o que que tá precisando. Rapaz, olha isso da tropa. Hum, interessante, garinosa. Interessante, mano. Será que tem algum emote diferente aqui nesse servidor, cara? Ó, vamos. É, não, aparentemente são as mesmas coisas, né? Animação ainda não tem por aqui. A Garina ainda não colocou. Mochilinha, meu parceiro. É, se a gente conseguir alguma mochila diferenciada, com certeza vai ser a braba, ó. Não tem McLaren P1 nessa conta, infelizmente. Olha só que legal, tropa. Aqui você pode exibir, mano, os veículos que vocês querem deixar mostrando no lobby. Cara, se a gente conseguir algum veículo bonitástico, vamos conseguir também, ó. Pra tá exibindo aí, deixar nosso lobby Raipadola aqui, meu parceiro. Ó, a gente pode exibir as skins que a gente gostaria de mostrar ali que a gente tá tendo, meu parceiro. Cataninha com tia, tá como, meu crior? Catanosa do Raip, tá ligado? Daqui, ó, a skinzinha de foice. É, eu acho que tava melhor antes, né, tropa? Uh, essa daqui é antiga demais, tropa. Quem lembra, mano? Crossbowzinha diferenciada das iguais, ó. Tem muita coisa braba. Pera, vou tentar deixar. É, tudo vermelhoso, tropinha. Vamos deixar aqui, então, ó. Desse modelo pra dar sorte. Pera, vamos equipar de uma vez. Personagenzinho... Nossa, mãe, que combinação. Tava parecendo a tal chimpinha, tropa. Tava maluco, mano. Ó, vamos ver se tem alguma coisa que a gente tem que focar nessa conta, ó. Tem várias... Ai, pera, Calica. Não, não é assim, Leponzeira. Ó, tem várias skins ainda de armas que a gente não conseguiu permanente. Mas não tem problema não, mano. Pega nada e nem pode, porque hoje o pai tá on. Vamos começar... Nossa! Que? Tem skin de pui nessa conta? Eu nem lembrava disso, Karina. Alve Maria, doido. Ó, oito skins de Katana. Foca, mano. Bora começar aqui, então. Coletando aí. Será que tem recarga, mano? Ó, tem bônus de recarga, né? Essa panela da moca é muito braba, tropa. Porém, eu acho que ela vai chegar no Brasil de graça, né, meu cria? Na moral, alguém tem essa informação pra passar aí pra mim? Quem souber, já comenta aí pra mim, ó. Bora continuar aqui na sequência. Três caixazinhas aqui. Vai subir, vai subir. Rui não tá, né, família? Rui não tá, porque é de graça, mas mesmo assim, né? Oh! Que que é isso aqui, mano? A caixa de loot. Spoiler decodificador. Programado para ser encontrado por você. A gente pode escolher só uma. Hum, é só uma, tropa. Agora eu não sei. A gente pega personagens e o moco, mano? Rapaz, não. Vou pegar a caixa de loot, tropa. Ai, não dá pra pegar ainda não, mano. Deve ser em algum dia específico, né? Aqui tá falando dia 18, ó. Aqui em cima tá falando dia 18. Deve ser isso mesmo, tropa. Ó, aqui, moco renascida. Ó, que evento é esse, mano? Será que tem no Brasil isso daqui também? Ó, começar. Três, dois, um. Vamos ver como é que funciona esse evento, ó. Aqui a gente tem que fazer o quê, afinal de contas? Destruir aqui os bichinhos que estão chegando? Ah, brabo, tropa. Gostei, mano. Gostei pra caramba, ó. Vamos aqui. Uma hora a gente consegue destruir eles, ó. Boa, conseguimos. Ok. Tec, tec. De novo? Como assim, mano? Eu não vou ganhar nenhuma premiação com isso daqui, não, cara? Ó, vamos aqui. Aqui, tranquilo e favorável. Ó, aqui agora é só esperar um pouquinho. Manda um pra cá. Bora passando aqui pra cá, ó. Enquanto ele vai destruindo tudo, mano. Eu não entendi muito bem a proposta desse jogo, não. Mas também é que, né? Tá tranquilo, tá favorável. Ó, agora a gente vem pra cá. Destrói aquele ali de cima também. Ok. Deixa eu ver. Onde que eu pego premiação aqui, tropa? Ó, aqui. Limite de 40. Nossa, um ticket é sim. Meu Deus, mano. Que isso, garinosa? Ah, não, mano. Tá tirando. Ô, a skin de passarinho da moca, tropa. Tem isso no Brasil, mano? Hum, interessante, garinosa. Interessante, meu parça. Ó, daqui. Essa pranchazinha a gente já conhece, né? Padrãozinho. Será que tem mais alguma coisa? É, mano. Aparentemente não, né, tropa? O evento não tá tão bom assim, não, mano. Na moral, comenta pra mim aí o que vocês acharam desse eventinho aqui da moca. Na verdade, eu não entendi muita coisa também, né? Mas também é que, mano, tá tranquilo. Tá favorável, ó. Ai, calica. Pera, acabamos de ganhar moca aqui por 7 dias, meu parceiro. Gostosinho no azeite, tá ligado, ó. Daqui mais nada? É, mano. Aparentemente de graça a gente já pegou tudo. Uou! Que isso, tropa? Loja misteriosa, meu parceiro. Hum, brabo, garina. Brabo. Vamos dar uma atualizada aqui? Ih, tá bugado, mano. Meu Deus, hoje mais cedo eu entrei nesse evento, garinosa. Pelo amor de Deus, cara. Vamos, foi, foi, tropa. Ó, aqui, como que funciona esse evento, meu parça? Temos 60% de desconto. Bora pegar aqui, ó. Ticket. Não, pera. Ticket tá ruim. A gente tem que gastar 500 diamantes, mano. Ó, se eu gastar esse daqui, mais esse daqui, a gente consegue o ticket, né? Deixa eu entender o que que tá acontecendo aqui, mano. Ó, se a gente gastar 500 diamantes... Pera, não. Eu vou pegar esse pacote. Nossa, 590, tropa. E esse emote daqui, mano? Hum, que estranho é isso? Meu Deus do céu, gana. Ó, deixa eu ver. Emote do Cristiano Ronaldo. É, mano, eu vou comprar isso daqui, isso daqui, só pra testar. Eu acho que agora tudo vai ficar com desconto, ó. Vamos, conseguimos. Agora vai ficar tudo com desconto de coisa boa? Ah, não, tropa. Ah, cara, meu Deus. A garina tá tirando, né, doido? Ó, daqui. Compensa pegar emblema? Eu acho que não, família. Ó, paredinha de gel, emote. Vamos pegar caixazinhas aqui também. Pra gente fazer ele abagussola, né, mano? Ó, aí, 1400 diamantes tá amarrado, mano. Não, não. Depois eu volto isso aqui, tropa. Tá roubando, mano. Que isso, Garenosa, não? Por que que tá tão caro assim, cara? Ó, essas caixas aqui são muito caras, né, mano? Vou tirar elas pra ver se fica mais barato um pouco. O que que a gente selecionou que tá caro? Que eu não tô entendendo, ó. 759. Porém, a gente só selecionou aqui ticket e esse daqui. Deu isso tudo? Não, mano, tá roubando. Ó lá, tropa. Ah, não, a gente selecionou... Ah, essa parede daqui a gente pode tirar, né, família? A gente já tem bastante parede de gel, ó. Conseguimos aqui algumas coisas. Bora trocar agora o nosso descontinho, meu parceiro. Ó, daqui. E não tem como trocar, não. Agora, poxa, é isso mesmo, Garenosa. Nossa, achei que eu ia ficar gemadona nesse evento aqui. Ih, esquece, doidão. A Garenosa tá querendo, é dinheiro, mano. Ó, aqui. Como que eu faço pra pegar essa bobônica do rato, mano? Ó, incubadora sem incubadora, né? É mais ou menos isso, ó lá. Pedra e projeto pra trocar. É. Mais ou menos, né, tropa? O eventinho aqui até que tá brabo, mas não tá tão, ó. Bora aproveitar aqui, então, eventinho das chaves, a gente já sabe como que funciona, cara. Nos primeiros giros, nesses giros mais de baixo, compensa a gente comprar aí, ó. Girozinho direto, comprar os quatro giros. No caso ali foi o cinco, né? Bora coletar aqui, ó, nossa salinha também. Agora ainda compensa, ó. 166. Agora, tropa, as chances já estão melhores. Porém, tá meio caro, tá ligado? Nossa, 99, cara. Nossa, a gente vai precisar da sorte agora, hein, mano. Ó, vamos coletar nossa bandana? Vamos, garina. Por favor, mano. Chave, 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 cara. Ai, calica, é. Tô vendo que vai demorar, tropa. Tô vendo que vai ser meio complicado, mas não pega nada e nem pode. Prejuízo, mano. Prejuízo, garina. É, mano. Eu achei que as nossas chances agora estariam maiores. Mas vamos, cara. Pelo menos vamos ganhar aqui mochilinha das asas angelical. Mochilinha angelical preta, né? Eu acho que é isso mesmo, tropa. Na moral, mano, quem gosta dessa mochila já comenta aqui pra mim angelical. Comenta angelical pra eu saber que você tá assistindo o videozinho até o final. Pra rimar, meu parceiro. Ó, aqui, tropa. Nossa, eu vou no giro de 249. Vamos, garina. Por favor, cara. Não, prancha, mano. Prancha, tropa. Ah, não. Tá de tiração, né, mano? Vamos ver quanto que vai custar essa miséria dessa skin aqui. Será que eu já tenho essa bobônica, mano? Eu sei que essa katana aqui eu já tenho, tá ligado? Eu vou até conferir, porque tá custando 699 diamante. Tá morrado, filho. Não me dá a pedra do corcovado. Ô, esquela, já tenho, tropa. Ah, não tem, não. Só tem o cabelo. Ué, como que eu só tenho o cabelo da skin? Ai, calica. Rouba o mic, tá pouco, tá, garina? Pode roubar o mic, tá pouco, mano. Meu Deus, cara. Ah, não, eu falei nada, meu parceiro. Ó, dá aqui. Ih, sai pra lá, sai. Vem de porcaria. Ô, ó. Olha lá, tropa. Que skin que é essa, meu parceiro? Hum, interessante. Diferente, né, tropa? Na moral, comenta pra mim se vocês gostaram dessa skin aqui, meus mitos. Nossa, é esse evento aqui mesmo? Eu acho que eu vou pegar só o estrondo, tropa. Cadê o estrondo? Ai, a gente já pegou, né? Na verdade, a gente já pegou ele. Cartãozinho de mudança não precisa. Será que eu não tenho o Cristiano Ronaldo ainda não? Deixa eu conferir aqui, tropa. Pera, Cristiano Ronaldo e skinzinha também. Ó, cadê Cristinaldo? Nossa, a gente não tem. O cabelinho dele é branco, parecido com esse daqui, mas não é esse não, tropa. Rapaz, será que o que a gente faz da nossa vida, mano? Hum, eu acho que eu vou tentar pegar, tá ligado? Ó, vem aqui no evento e pega nada, né, tropa? Depois a gente adquire outras coisas também. Bora voltar aqui no eventinho e pegar ele com sucesso. Ai, meus diamantes, mano. 699 dimas. Vapo, comenta pra mim o que vocês acham desse evento daqui, das chaves aí. Eu acho ele bom. Só que hoje a gente teve azar, né, meu parceiro? Fazer esse o quê, ó? Ó, bora passar pra frente, então. O que é isso aqui, garena? Ó, ah, não, é aquele evento da Moco, cara. Ih, eu lá vou... Ai, mas a recompensa parece que é diferente, mano, olha lá. Um bastão, não. Vou tentar pegar, tropa. Um bastãozinho. Vou clicar aqui. Será que a gente vai conseguir jogar? Ó, aqui. Vamos, 95%. Vamos focar pra tentar dar o nosso melhor aqui e conseguir as melhores recompensas. Nossa, mas tá tudo travado, mano. Rapidinho a gente vai morrer aqui, ó. Ó, vamos, Leponzeira. Ontem a gente conseguiu até ir relativamente um pouquinho longe. Porém, hoje, meu parceiro, a gente precisa pegar porque as recompensas nesse servidor aqui são boas, tá ligado? Ó, bora. Nossa, foi bem perto. Ai, pula, mano, pula. Meu Deus do céu, a gente já tá se complicando. Tá meio lagado nesse servidor, tropa. Nossa, eu acho que a gente vai se lascar aqui, meu parceiro. Ó, vamos. Pulou. Pulou. Ó, nossa, que susto, mano. Nossa, a gente foi mal dessa vez, né? Enfim, ó. Tranquilo. O que que é isso daqui? Pra jogar de novo? Ó, a gente vai ter a chance de jogar de novo. Por quê? Ué, tropa, vai tá travando, mano. Não, louco. Sobrevive, mulher. Ó, vamos. Eu quero pegar skin de taco, mano. Skin de taco. E eu acho que era uma mochila também. Tropa, é muito bugado, mano. Eu clico e demora muito pra ela pular, tá ligado? Que, mano. Eu vou pegar minha premiação e vou meter ali o pé daqui, ó. Aqui. Eu quero pegar esse bastão. Ah, não dá, tropa. É, mano, mas não tem problema não, tá ligado? Bora passar aqui, então, pro eventinho da skin que chegou no Brasil também, ó. Vamos. Só vou dar um girozinho de nove. Aqui também vai ficando um pouquinho mais caro, conforme aí as recompensas. Ó, que susto, mano. Eu achei que tinha vindo a skin, cara. É, um minuto eu achei que tinha vindo, ó lá. Pior que não dá pra saber o que que tá vindo, mano. Que evento ruim da miséria, doido, ó. Ó, ó lá, cadê? Acendeu ali as coisas que a gente não tem. E vem qualquer uma. Ah, tá certo. Não mostra nem onde que tá vindo as paradas mais. Aí não tô querendo ficar rico, não, menino. Ave Maria, doido. Ó, tem problema não, tropa. Bora continuar roletando aqui, então. Pra pegar o novo conhantinho do mascarado. Tá ligado, né, clã? Vamos, meu parceiro. Pega nada e nem pode. Bora. Ai, caixa, mano. Nossa, eu paguei carasso com essa caixa, mano. Ah, não. Não dá de brincar, menina, nem, garina. Vamos, meu parceiro. 3,99. Eu comprei um ovo, tropa. Eu ganhei um ovo, mano. Ah, não. Eu não tô acreditando nisso. Não é sério, garina. Um ovo, mano. Nossa, tropa. Tava ruim, né, mano? Aí também não tava tão ruim. Quer ver que eu ganhei o bastão? É... Não, não. Eu vou aceitar, né? A garina é ladrona, tropa. A garina é ladrona, mano. Ave Maria. E, ó, skinzinho do mascarado. Eu nem acho que vale todos esses diamantes que a gente gastou nele pra falar a verdade da verdade, a sinceridade com vocês. Meu parceiro, carinho. Vamos focar, vamos focar, Leponzera. Será que eu já tenho coelhão, mano? É, agora é uma coisa a gente se pensar, né? Deixa eu ver se eu já tenho aqui coelhoso do Raip. Tá ligado, ó. Cadê esse daqui? Não, esse daqui não, Leponzera. Cadê a cabeça de coelho? Ai, tropa. Eu não tenho coelhão ainda não, mano. Hum, interessante. O quanto eu vou ficar é o puro suco do Mino Verde. Filho, esquece, ó. Vem aqui. Nada demais. Ai, Calica. Pera, vamos pegar então nosso famoso coelhoso. E não vou voltar nunca mais naquele evento. Ai, Leponzera. Ó, cadê o evento, mano? Esse daqui. 80% maior propaganda ganhosa do mundo. Que eu ganhei 60. Ó, vem aqui 50. Nossa, vai mil diamantes nessa brincadeira, mano. Ó, aqui. Mais o que que a gente pega, hein? Será que eu pego esse Cristiano Ronaldo, mano? É caro. Que só a boba serena do Raip. Mas eu vou fazer a braba, mano. Ainda vou levar essas caixas pra casa ainda. Já que a Garina quer roubar, né? A gente vai dar diamante pra ela, mano. Ó, vora. Ai, Calica. Eu achei que eu tinha comprado essa caixa junto, mano. Nossa. Agora não compensou não, hein, tropa. 4.750 diamantes. Meu Deus, cara. Ai, Calica, ó. Vamos aqui. Já foi. Vá, Poliê. Vamos. A Garina tá me mexendo, tropa. Ó, bora passar. Paulinha é boa demais, ó. Cadê? Uh, aqui que eu tava falando com vocês, tropa. Ainda tem três eventos. Tem uma skin aqui, mano. De punho, ó. Pega a visão. É brabo, né? Eu acho que eu vou começar por ele, inclusive, ó. Vou tirar aqui. Essa mochila. Aliás, comida de pet a gente não precisa. E prancha, mano. É, não sei, cara. Granada. Caixa. Espera, deixa eu ver quantos tickets. Ó, sete tickets. A gente não pode tirar ele, mano. Rapaz, que dúvida, cara. Vou tirar aqui também granadinha, mano. Hum, meu coração, ó. Tirei, irmão, ali. Comida de pet e granadinha do hype. Bora, torcinha, pra conseguir o punho baratinho. Se bem que essa conta aqui já tem o punho, né, Garina? Ah, eu nem quero, então, não, ó. Vou continuar girando aqui. Só pra... Porque eu não quero, tá, Garina? Não quero, mano. Vamos, 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 Leponsa. Eu não quero. Ai, cara. Será que ela vai me escutar logo dessa vez, mano? Ah, não, cara. Bora, Leponsa. Ó. Ai, era repetido. Por que eu não tirei essa francha, doido? Ó, vamos, Garenosa. Vamos, mano. Vai tá online rodinhando. Ai, era repetido também. Obrigado, Deus. Nossa, ontem você ajudou a gente. Hoje você tá só trollando, cara. Meu Deus, tropa. Meu Deus, mano. Vamos. Não quero, não quero, Garina. Não quero, tá? Ó, vamos. Girar 299. Vou dar um bugadão na caixa, que eu quero a caixa, tropa, tá? Sabe como é, né? Ó, bora. Bora. Não, cara, o bugadão funcionou, mano. Cara, tragédia. Nunca funciona o bugadão. Aí na hora que funciona, aí o resultado, família. Aí o babongo do resultado, mano. Ah, não. Tá amarrado. Eu vou chorar, cara. Ó, daqui 699, meu parceiro. Depois eu volto aqui, porque esse aqui não tá compensando, não. Ó, a gente já tem esse skin, tá ligado, tropa? Rapaz, deixa eu ver as premiações secundárias. Ó. Emotizinho da Moco, meu parceiro. Hum, interessante. A famosa baguncinha. Será que a gente tenta pegar ele, mano? Eu vou algumas tentativas aqui, tá ligado? Ô, emote, emote, emote. Nossa. Hum, interessante. Foi bom, hein, tropa? Foi bom, mano. Foi bom. Nossa. Fragmento do Dimitri, cara. Meu Deus. Foi na risca da birola. Quase que a gente conseguiu a miséria do emote. É, pelo menos tá vindo toque aí, né, tropa? Do ruim, né? Do ruim tá. Não tá bom. Mas... É, vou recalmar também, não. Bora tentar pegar aqui. Isso, quenzinha. Topzera. Mequizada. Tá ligado, né, mano? Ó. Daqui três tentativas. Bora, mito. Eu confio em você. Eu sou mais assim, cara. Meu Deus. É, tropa. Paciência, paciência. Leponzera vai dar o mapa agora, ó. Esquece, mano. Tropa. Qual foi, mano? É, cara. Aceita, tá, Leponzera? Aceita que dói menos. Ó, bora continuar. Calica. Não, cara. É, família. Eu tô achando aqui. Eu nem queria chegar até o final, mas... Do jeito que tá indo, a gente vai desistir na metade do caminho, mano. Tá nem dando pra gente conseguir mais um. Vamos! Obrigado, Deus. Nunca foi sorte, clã. Respeita, doidão. Emotizinho adqueredo com sucesso. Cê tá doido, ó? Bora vir aqui, então. Mais um girosinho, meu parceiro. Mais um girosinho. Mac Johnson. Na verdade, dois giros, ó. Vápule, ah, Vápule, ah, Vápule, sim, ó. Vamos mandar pro cofre, mano. Ou eu tento mais um giros. Não, vou mandar tudo pro cofre já. Já conseguimos os nossos objetivos por hoje. Ó, vem aqui. Bora mandar pro cofrezinho. Tá ligado, tá ligado. Coisa boa. Agora, meu parceiro. Ó, esse daqui. Ó, é torre de token também, tropa. Meu Deus, mano. Que brabo. Era a skin mais braba da skinzinha de M4 incubadora, mano. Ai, pode, hein. Curti. E em breve deve estar chegando aí, ó. Vamos. Aí, projetinho que ganha. Ah, agora eu entendi por que que aquele evento lá do início do vídeo tá fazendo sentido, mano. Aqui dá pra gente ganhar projeto também, cara. Hum, interessante, né, Garena? Enfim, mano. Quem tá assistindo o vídeozão... Nossa, dá pra conseguir pedra também. Ave Maria, doido. Ó, quem tá gostando do vídeozão, comenta pra mim aqui M4A1. Meu parceiro, comenta aí M4 pra eu saber que você tá assistindo o vídeozinho até o final. Bora, Mito. Vamos, meu parceiro. É a famosa baguncinha que fala, ó. Bora coletar aqui. Tá ligado. Mais um tiquetezinho McJohnson daquele pique. Ó, vamos conseguir mais um giro, fi. Respeita a minha história, tropa. Aqui, ó. Três e trinta anéis. Bora, meu parceiro. Projetinho, Garena. É, mano. Não tá tão ruim também. Não vou reclamar, não. Bora agradecer. Porque hoje eu tô até considerando que a gente tá tendo sorte nos eventos, mano. Por mais que não tá tão, tão hypado como a gente costuma ver aí. Mas já tá Mc, né, ó. Vamos. Hum, é só falar, hein, família. Não podia ter falado, mano. Projeto, cara. Hum, brabão, mano. Brabão, cara. Interessante, Gareninho. Obrigado, mano. Ó, bora continuar aqui, então. Fragmento do Shiro. É. Bora. Hum, fragmento de Skyler, família. Ave Maria, doido. Olha, mas... Não, cara, não, cara. Mais fragmento de Skyler, não, mano. O que é que pega, será, com a Garena, mano? Ah, tá de sacanagem, mano. Olha só. Que tanto de porcaria é essa, Dudo? Não, cara. A Garena tá me achando com cara de Columbe. Que isso? Ó, vem aqui. Quatro tentativas. Hum, na tora, mano. Ai, respira. Bora, bora. Foca na missão. Que uma hora a gente vai ganhar tudo, mano. Ó, vem aqui dois. Ih, rapaz. Tem que desperdiçar alguma coisa. Não, desperdiçar não, tropa. Diga não ao desperdício, ó. Vamos. Caixa. Duas caixas. Aqui. Vou ter que girar mais, hein, família. Rapaz, será que não vai vir nunca, mano? Nossa, da tropa. Essa daqui eu queria. Vamos. Mais um, mano. Mais dois, mais dois. Ai, calica. Um já tá bom, mano. Um já tá mech. Bora continuar aqui, então. A esperança é a última que morre. Então, quem confia no mito, já digita o C, mano. Digita o C de eu confio. E só bora aqui, bora. Dale que dale, meus mitos. Bora, setenta e nove dimazinho do Raip. Tá ligado? Coisa boa. Ó. Meu Deus, cara. Ó, mais de onço, mano. Ó, nada. Cris, nada. Ronando. Eita, com a bobo do rato, mano. Agora, pof. Ó, vamos ver aqui. Como é que é o evento. Ó, vamos. Vamos selecionar tudo. É, eu tô achando que esse evento é roubado mesmo, tropa. Dá não, mano. É muita lixeira que vem, ó. Ó lá. Ó, o fragmento. De novo, mano. Ó, cara. E o que eu fiz pra merecer, cara? Ó, aqui tem mais alguma coisa. Uh, tá lotado, meu pai. Tá lotado de coisa ruim, ó. Vem aqui. Comidazinha de cachorro. Não, pera. Eu vou tirar esses dois. Porque a gente consegue aí dois girosinhos na faixa. Fragmento de Camila. Agora dá pra selecionar, ó. Mais um girozinho. Só bora. Eu troquei fragmento de Camila pra pegar fragmento dessa mulher. Que desgramada, doidão. Tem condição, não, tropa. Ó, vamos. 79. Vamos. Vamos. Ai, tava sentindo que ia vir, tropa. Meu Deus, cara. Sabe quando vem aquele sentimento assim, ó. Por dentro. E não é um... É sentimento que a gente vai ganhar. Não ganha. Não ganha. Não ganha, mano. Meu Deus. Eu sempre preciso desistir, tropa. Sinceramente. Olha só. Que isso, mano. Ah, não. Tá amarrado, família. Ó lá. Fragmento de Chiro. Vem tudo. Vem fragmento até da boba do rato. Que não existe, né. O Flifaz, não vem. O token, mano. Eu quero só o tokenzinho, Garena. Vamos. Ai, fragmento de Capela. É, mano. E pior que essa borbônica desse giro aqui é caro que só o cranco, mano. Ave Maria, doido. Ó. Vem aqui. Agora aqui embaixo, né, ó. Vamos. Seis. Sete. Sete tentativas. Boa, mano. Sete tentativas. Tem que vir alguma... Tropa, eu me nego, mano. Sério, eu me nego, cara. Eu não consigo acreditar nisso, não. Ó. Vamos. Uma tentativa. Quer ver que o Weve encaixa? Ai, que maldade que fizeram comigo, mano. Meu Deus. Passou na trisca da trisca da trisca da trisca. E não veio, mano. É. Fazer o quê? É triste a vida do crente, né, tropa? Tá maluco, meu parceiro. Bora continuar, então. Porque eu tô focado. Meu Deus. É maior do que esse daqui. Só bora, mito. Ai, cara. Vai vir, ó. Três. Vamos fazer a contagem regressiva, ó. Três. Vamos. Vai vir três giros, ó. Um. Agora dois. Tá faltando dois giros, ó. Dois. Dois. E eu falei que ia vir três, mano. Tá. Tem que respeitar, cara. Meu Deus do céu. Fala mais. Fala mais. Que eu tô louco, tropa. Eu tô doido, mano. Ó. Esquizinha de M4. Vá pulir. Adquirida. Com sucesso, meu parceiro. Ó. Esquizinha mais brava que tá tendo no momento, né? Tem que respeitar, cara. Ó. Dá aqui onze tiquete, mas eu nem quero nada daqui, garina. Pode sair fora com esses tiquete seus. Ó. Menino que a gente ganha uma pedrinha, né, mano? Se ganhar uma pedrinha aí, aí muda de figura. Parada, meu parceiro. Mas pelo visto, não vai ganhar nada, não, tropa. Ó. Quer ver? Ó. Tiquete de arma. Claro que não ia vir projeto. Ó. Tiquete de dima. Tiquete de dima é bom, mano. Vamos. Faz a boa. Vamos, garina. Já que não vem nada, três tiquetezão, meu parceiro. É disso que o Brasil gosta, ó. Vamos. Por favor. Eu queria ter tiquetezão, cara. Dourado. 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 Vamos, família. Obrigado. É. É. Eu fiquei com a minha cara de bobo aqui, né? É. É. Fazer o quê, né, tropa? Não, cara. Eu já tava com o remorão, garina. Por quê, família? Ai, ainda bem que eu não vi, mano. Mais o dourado, cara. Meu Deus, será que quantos fragmentos de cubo já tem nessa conta, hein, tropa? Rapaz, agora eu tô meio interessado pra saber, ó. Vamos. Nada, né, tropa? Nada, mano. Chuva de nada. Ó, esse daqui pelo menos tem que vir. 41 de luck. Várias skins roxas. Que é a raridade da skin. Pelo amor de Johnson, mano. Ó, vamos, garinosa. 24 horas. E pior. Pior que save dono não dá nem um chazinho, né, tropa? Não dá nem pra gente comprar ticket na oferta especial, ó. Pega a visão. Ó lá, oferta especial aqui dos caras não tem ticket não, mano. Ó lá. Ai, tem sim. Ai, tem sim, tropa. O que que eu tô viajando? Será que eu confundi o servidor, cara? Ó. Vou aproveitar aqui, vou comprar essas caixas. Depois a gente abre. Daqui eu não vou comprar nada não, mano. Ai. Comprar um negócio pra gastar diamante e depois ganhar diamante? No sentido que faz, né, ó. Bora, Leponseira. 10 girosinhos. 9 skins roxa. Ou 8 skins roxa. Vamos. Vamos. Respeita, doidão. Esquece. Espazinha 12. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Vamos, meu parceiro. Na moral, tropa. Quem tá assistindo até o final, confiável que o misto ia ganhar. Espazinha 12. Já comenta pra mim. Espazinha 12, meu parceiro. Vamos, Leponseira. É disso que o Brasil gosta, mano. Tega na manteiga, família. Tega na manteiga, meu mano. Ó. Daqui 10 girosinho. Só pra fazer a alegria do meu povo, né, Garina? Esquece, mano. Raridadezinha dela é roxa. Tem grande chance da gente conseguir. Só acreditar, mano. Eu acredito no dinâmico. Caralho. Meu Deus. É. É. Que que é um peito pra quem já tá cagado, né, tropa? Vamos ali, ó. Infelizmente, não conseguimos essa boba do rato. Mas também aqui, né, mano? De resto, filho. Esquece, doidão. O fai tá aí estourado, ó. Bora vir aqui agora. Nossas caixazinhas. Porque hoje a gente tem trabalho a ser feito, mano. Caixazinha musical. Tá ligado? Caixazinha pegada pró. Essa caixa pegada pró não vem no Brasil, não, né, mano? Ó. Caixazinhas atributadas de AWM. Vamos. Nossa, a gente não vai ganhar nada, tropa. Três dias. Três dias. Cinco dias. Ó. Pacote 54. Meu Deus. Cês viram essa caixa, mano? Caixazinha do Camir, cara. Que braba. Só veio Camir também. Só veio 24 horas, né? Enfim, parceiro. Não pega nada, mano. Pô, pega nada. Nem pode. Se tudo aqui for desse, a gente vai buscar pra nós, mano. Que não tem condição, não, ó. Vamos. Caixazinha aqui de Scar do Fantasma. Meu parceiro, nada. Caixazinha do Leponzeira. A besta, mano. Uma besta enjaulada. Ó. Conseguimos uma UMP. Cês viram? Hum. Interessante, garinosa. Bradoque, meu mano. Curti, hein, ó. Vamos, Scarzinha. E, ó. Armazinha relâmpada. Gourmasquinhos. Vamos continuar. Caixazinha aqui vermelha a gente já tinha. Caixa do Skatista, mano. Ó. Cês viram, tropa? Bandaninha do Skatista, meu parça. Hum, hypado, Garena. Hypado, mano. Ó, bora. Nada demais. Aqui também não. Pacotezinho do cara na Nelson. Da case, pig da case, modelo. Ó. Imperiais de rama também. Caixazinha da Anjinha que eu nunca ganhei nada nessa caixa, meu parceiro. Ó. Caixazinha da Chita. Tinha no Brasil também. A Garena retirou da nossa conta a skin da Chita. Mas não tem problema, não. Dez caixas de diamante, mano. Pera. A gente tem a chance de multiplicar o nosso patrimônio aqui e conseguir muito mais diamante pra gastar nesse vídeo. Será que a gente vai conseguir fazer a boa, tropa? Ó. Vamos. Hum, meu Deus. Poucos dias. Caixazinha de verão, meu parceiro. Agora. Caixazinha que dá mil diamantes. A gente pode conseguir aí até no máximo 10 mil dimas. Porém, eu acho que a gente não vai ganhar nada, mano. Ó. Até ganhamos alguns diamantes, mas veio ouro, mano. Essa caixa aqui é uma porcaria, mano. Vou falar pra vocês, hein, tropa. Enfim, meu parceiro. Pacotinhos. Já liberamos. Ó. Braba da braba. A famosa broa da broa. Na moral, mano. Dos pacotes que a gente pegou aqui no vídeo de hoje. Comenta pra mim qual que é o seu preferido, cara. Ó. Vem aqui. Com a gente também. Do espírito ali prevenido. Com a gente da loja misteriosa reciclado. Conseguimos aqui, ó. Coelhão do Raif. Tá ligado? Skinzinha aqui da herói. E conseguimos também o estrondo sônico, meu parceiro. Agora a nossa conta tá realmente turnada pra lançar a braba da combinação, meu mano. Então, cara. Agora a gente tem que conseguir fazer a boa, né, meu parceiro? Ó. Vou colocar essa bandana aqui. Eu acho bonitástica, tá ligado? Ó. Mas nesse servidor tem umas bandanas novas, mano. Vou colocar a do Coringa, né, tropa? Tá ligado? Senhoras e senhores, é o ciclo dos horrores. Ó. Vou passar uma vez que eu tô viajando, cara. Ó. Daqui nada. Rapaz. É, tropa. Será que não tem nenhuma verde pra gente colocar aqui que combina, não, mano? Ó. Verdezinha da Loud, tá ligado? Chama o mano playhard. Não treta com os caras da Loud. Ó. Aqui. Cuidado com o Zé Carrinho. Os caras que tão na garagem. O Lepo que roubou tua brisa. Ó. Vamos. Foca na missão, cara. O que que eu tô viajando, família? Meu Deus, cara. Ó. Bora continuar aqui, então. Ai, Calico. Nossa, mas que combinação. Tá de ser um cranco, né, mano? Ó. Vermelha. Não combinou nada com nada. Rapaz. Tô mal falido, tropa. Ó, vou trocar de cabelo. Vou trocar... Nossa, esse olho tá muito bizarro. Vou até passar, família. Que bobo é isso, ó. Aqui, deixa eu ver se tem outra bandaninha aqui pra combinar mais, ó. Essa aqui é braba. É, essa vermelha nem tanto, mano. Vou deixar essa daqui, ó. Outro sorrisinho. Sorriso bizarro. Na moral, ó. A barba. Não, barba não. Vou deixar essa aqui mesmo, tropa. Comenta pra mim qual que vocês escolheriam, mano. Entre essa e essa, eu vou escolher aqui a do sorriso. E quem comenta, quem concorda também, comenta sorriso. Quem não concorda, comenta aí Cibernética, que é o nome dessa bandana daqui, tá ligado? Ó, agora, meu parceiro. É, peitoral a gente vai deixar esse mesmo. Então tem que trocar a calça, né? Ó, calça full preta. É, calça full preta eu acho que pode ficar bonita, mano. Com o sapatinho e esse sapatinho daqui, ó. É, pior que ainda não ficou tão bom, né? Rapaz, por quê, ó? Ah, esse daqui ficou melhor, tropa, ó. Esse daqui já ficou bem melhor do que tava antes. Ó, esse daqui não. Rapaz, será que não tem nenhuma outra combinação pra ficar mais legal não, cara? Ah, aqui, é, de fato, a gente tem que se virar com o que a gente tem, né, tropa? Ó, jaquetinha angelical, não. Esse daqui, talvez, né, tropa? Ah, não sei, mano. Vou deixar aqui, ó, o moletãozinho mesmo. Combinaçãozinha tá montada, tá ligado? Dá uma nota aí de 0 a 10. O que é que vocês acharam da nossa combinaçãozinha do Raip? Agora, meu parceiro, vamos equipar o nosso novo emote da Moco, que a gente acabou de liberar com sucesso. Olha só, cara, tem até ter emote brabo que é até difícil a gente identificar, ó. Conseguimos esse da Moco. Já tínhamos aí o Roryuken. Ó, e o emotezinho do trono. Esse daqui também. Que eu acho que foi um evento de recarga, né, ó. Temos aqui cachorro. Temos, nossa, essa conta tá muito braba, mano. Em breve vou começar a jogar nela pra liberar a famosa braba, meu mano. Ó, mochilinha, eu acho que eu vou deixar equipado aqui, ó. Mochilinha angelical. Pranchazinha, liberamos a braba nessa prancha aqui também. Paraquedas, mano. Eu acho que esse paraquedas aqui é Raipado no Brasil, né, tropa? Ó, enfim, vamos pegar aqui agora. Recompensazinha dos nossos passes. Já que a gente tá ali com 50 emblemazinhos. Na verdade, 56, né. Vai dar pra gente lançar a braba. E conseguir aqui skinzinha do conjunto navalha tóxica. Mano, ó. Bora abrir de uma vez também. Tá ligado? Família, comenta pra mim aí quantos emotes que a gente conseguiu no videozão de hoje. E deixa eu ver aqui, mano, ó. Skinzinha. Boa, meu parça. Nossa senhora, mano. Mais um de dano, dois de velocidade de disparo. Olha só que lindeza, meu parceiro. Essa dali realmente é o puro suco do milho verde. Tem que respeitar, meu parça. Ó, conseguimos aqui também a OGzinha dos agentes cósmicos com mais velocidade de disparo e mais precisão, filho. E esquece o negócio que ficou roubado ou nem, doido. Ó, daqui nada. Deixa eu ver. Um pisado. Mano, ganhamos essa, né, da besta. Vê, vê, vai zubido. Vai zubido, vai zubido. Vamos continuar, meu parceiro. Pega nada não, Leponzeiro. Ó, MP40 já temos a nossa da evolução. Aqui só conseguimos coisas por tempo, rapaz. E tá a bomba do rato. Uou! Tá a misericórdia, tropa. Mais um de dano e mais dois de velocidade de recarga. É muito roubado, mano. Ó, armazinho royale novo com mais dois de dano e mais dois de munição. E enfim, tropa. Acho que essa conta daqui realmente ficou muito legal. Quem gostou do videozão já sabe, deixa muito like. Se inscreve no canal. Pode comentar pra caramba. Floda aqui. Pode flodar também lá no direct do meu Instagram. É arroba lepon.ff, né, tropa? Só você vir aqui, ó. Procura lá, ó. Lepon, lepon.ff. Já temos mais de 125 mil seguidores lá. Então, segue a lenda. Tamo junto. Até amanhã. Às 18 horas tem mais. É nóis. Um abraço, Leponzeira. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.